Meus amores, bom dia! Bom dia, meus amores, pra vocês! Bom domingo pra vocês, meus amores! Bom domingo, Deus abençoa! Tem um domingo maravilhoso! Um domingo abençoado pra todos vocês, tá, meus amores? Eu já levantei cedo hoje, hoje eu levantei. Sabe o que eu vou fazer agora? Pintar meu cabelo. Vou passar uma tinta, porque nós vamos hoje no chá de beber, 3 horas da tarde. Então, eu levantei assim tanta coisa, mas tanta coisa. Eu fui lá, ajeitei lá fora, que é quando chove, aí os pedreiros saíram. Ontem não deu tempo de organizar tudo lá fora, porque eu tava organizando a sala. Aí fui organizar um pouco da bagunça lá fora. Daqui a pouco já vou mostrar o sejo lá, que é o que eu organizei direito lá. E botei o copa-lombo já cozinhar, já refoguei ele bem refogado, vou mostrar pra vocês já. E vou passar tinta no cabelo. Vou passar essa tinta. Eu comprei, sabe qual cor? Não comprei nem preto, nem nada. Eu comprei. É sem amônia, é natural, tá? Com 15, 20 minutinhos, meu cabelo já tá pistado. Eu comprei preto azulado. É, preto azulado. É, preto azulado. Comprei. Vai ficar um preto assim, bem forte. Sabe por quê? Eu tô com muito cabelo branco. Aqui em cima, então, gente, tá demais, meus amor. Tá demais da conta. Então, eu vou passar no lugar que tá mais branco primeiro. Muito branco que tá meu cabelo. Ó, vou passar onde tá mais branco primeiro. Costumo passar assim. Eu sei onde que tá branco. Eu vou e passo. Com 15 minutinhos, meu cabelo já tá pronto pra lavar e tirar a tinta. Aqui é um lugar que eu tenho muito cabelo branco. Deixa eu falar com vocês. Nós vamos nesse chá de bebê. É da... De uma amiga nossa. Ela agora mudou daqui. Então, a mãe dela que mora aqui em cima. Ela mudou daqui. Aí nós vamos... É 3 horas da tarde o chá de bebê. Então, eu vou fazer o almoço. Não falei com a Pátia ainda, mas queria que eles descessem pra almoçar aqui. Tomara que eles desçam. Sem não descer, não tem problema que eu fico com o almoço pronto pra manhã. Vou fazer um arroz. Tô querendo fazer... Fazer coisa simples, tá? Fazer nada demais. Tem feijão já fresquinho ali. O copa longo, eu tava pedindo um tutuzinho. Mas o feijão tá fresco. Eu gosto de fazer tutu. Quando o feijão já tá passado um bocadinho, aí eu gosto de usar pra fazer tutu. Como ele tá fresquinho... Deixa eu dar uma olhada aqui e acender lá. É, no clareiro. Pra mim ver onde que eu tô pintando aqui, ó. Vou pintar a sobrancelha também. Já ajuda bem um bocado, essa tia. Daqui a pouco... Branco, branco, branco demais da conta aqui em cima. Ó, muito branco. A gente quando fica com muito cabelo branco, a gente fica parecendo esses gambá velho. Cabelo branco demais. Muito cabelo branco. Aí eu tô pintando. Já tá na hora de pintar já, porque... Já tá perto do aniversário, eu já deixo pintado de uma vez. O que eu tava querendo fazer era... O cacheados antes, mas... Então, eu tô indo só no foco mesmo. Eu tenho muito cabelo. Meu cabelo não tá grande, mas ele é muito. Muita quantidade. Ó o cabelo da Rebeca. A quantidade demais. Enquanto eu acabo de pintar aqui, eu vou dar uma pausa aqui, que eu quero mostrar outras coisas pra vocês agora. Pronto, já pintei o cabelo. Já pintei a sobrancelha, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês a carne que eu já botei no fogo. Tá cozinhando, olha. Olha, meus amor, que pernil. Direitinho, o que vocês estão vendo? Olha aí. Olha a cara dessa carne de porco. Eu refoguei ela, gente. Muito bem refogado. Tá? Eu aproveitei a gordura de porco que eu tinha, que eu fiz aquele torresmo, lembra? Eu aproveitei aquela gordura de porco, eu congelei ela. Peguei um pouquinho dela, né? Que tinha bastante pra poder fazer essa carne de porco. Pra refogar essa carne de porco, pra ficar mais saborosa ainda. Como eu já refoguei bem ela, agora que ela vai começar... Agora que ela vai começar a... Cozinhar. Eu já botei um tanto d'água. Secou. Agora eu vou botar mais pra cozinhar. Gente do céu, vocês não tem noção que delícia que tá essa carne. Que delícia. Agora... Eu vou aproveitar que a tinta tá aqui no cabelo, porque daqui a pouco eu tenho que entrar pra lavar o cabelo. Tenho que entrar no banho pra eu lavar o cabelo e tirar essa tinta. Eu vou dar um pulinho ali fora. Pra mostrar pra vocês. Botei água, ó. Agora eu tapo, deixo cozinhar. Porque ela já foi toda refogada e bem refogada, tá? Só botei a gordura de porco e botei ela a dourar. Só na gordura mesmo quente. Fui deixando ela a dourar bem por fora. Agora que eu botei a água. Essa borrinha não tem nada de cebola, nada queimado pra botar ela não. Aí... Agora eu vou mostrar pra vocês o que é que eu fiz aqui hoje. Hoje eu fiz muita coisa, gente. Aqui em cima tava cheio de entulho, de negócio aí, de pedreiro. Juntei os troços, botei tudo pra cá. Botei pra cá. Esse galão aqui eu vou cortar. Pediu na linha pra cortar na maquita que eu vou fazer dois cestos de lixo. Que eu vou botar sacola lá dentro pra gente botar lixo. Nos cantos pra botar lixo aí. A caixa, que vocês já viram ontem, eu organizei isso tudo aqui. Isso daqui, meus amor, tava uma bagunça danada de manhã. Que tava sujo. Tava uma bagunça mesmo. Aí eu peguei um pano velho aí, molhei, passei. Tirei a poeira, ajeitei as coisas pra lá. Isso aqui é um pouco de carvão que nós vamos ter que ligar a churrasqueira essa semana. Pra poder esquentar ela. Tem que esquentar ela umas duas vezes. Esses dois sacos de rejunte que eu vou devolver no material de construção. Que eles abatem em outro material. Quando sobe o material, a gente pode devolver. Que eles dão o desconto. Ajeitei isso tudo aí. Agora eu vou ajeitar aqui fora. Vou ajeitar aqui fora que fica muita terra, muita coisa. Vou ajeitar pra ali. Vou fazendo o almoço e já volto aqui com vocês, tá? Já volto aqui. Ah, meus amores, tô pensando que a Paty veio almoçar aqui. Falei com ela, com o almoço, tá quase pronto. Botei o pernil, o arroz de um minuto. Tô fazendo angu, já tenho feijão que eu vou jogar um tempero a mais nele. Arroz, feijão, angu, couve e pernil. Ah, meu Deus. Tem que ver, isso aqui tá uma delícia, gente. Botei mais água pra cozinhar mais. Ele tava lindo, mas sequinho. Mas aí eu botei mais água pra ele cozinhar. Agora eu vou dar um pulinho lá e vou tomar um banho pra tirar essa tinta do cabelo, tá? Já volto. Eu vim cortar o pernilzinho pra Manu almoçar e quero mostrar pra vocês como que ele ficou. Nem deu tempo de ele lavar a cabeça. Eu vou lavar ainda aqui, eu tô cortando aqui, ó. Ele finalizado ficou assim, olha que coisa linda. Eu meti um tempero ali no feijão, ó lá. Tô deixando pegar o gostinho do alho, porque eu cozinhei feijão ontem. Mas aí eu não tempero tudo de uma vez, não. Aí eu tô cortando aqui, ó. Eu quero botar a câmera aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês eu cortando, tá? Quero botar com jeitinho aqui, queria muito mostrar pra vocês. Olha aqui. Tô cortando, ó. Aqui ele fica massinho, gente. Massinho, cozido. Olha aqui. Olha a cara disso aqui, gente do céu. Hum, hum. Meu Deus. A parte que é almoçar lá em cima mesmo com o Fê, chamei eles pra almoçar. Só que eu tô chamando desde cedo, eles me escutam. Aí, eu falei desce pra almoçar, porque eles comem tarde. Aí, a Pátia falou que a comida dela tá quase pronta também, mas não tem problema não. Eu deixo o almoço pra amanhã, amanhã a Anania conta, o Paulo Sérgio come e eu. Fica pra gente almoçar. Olha a cara. Olha a cara dessa carne, meus amores. Estão servindo, meus amores. Comer aqui, na Casa do Amor. Olha que carne linda. Linda, ó. Linda a carne. Agora, eu vou desligar o feijão. Também, esse pedaço de carne aqui dá. Mesmo almoça eu, esse aqui que eu cortei, né? Almoça eu, almoça Manu. Sobrar, ainda leva uns pedacinhos lá pra ela, só pra janta. Porque, às vezes, a minha Rebeca e Manu descem pra comer. Então, a comida nossa é essa aí, né? Vou abrir. Agora, eu vou arrumar o pratinho da Manu. A Manu não come a couve, né? Ela não come a couve. Então, eu vou arrumar o pratinho dela pra vocês verem. Tá? Hoje, eu fiz muita coisa lá fora, meus amores. Peço que vocês não reparam ter feito, assim, uma coisa só, uma receita. Eu mostrei aí várias coisas. Botei pouco. A Manu come pouco. Aquela bota anguzinha aqui também, ó. Eu botei o arrozinho, o arroz de um minuto, tá? Nosso arrozinho de um minuto. Feijãozinho. Feijãozinho. Eu tô arrumando dela, que é pra vocês verem. Que eu mesmo não vou poder comer agora, porque... Ó, a carninha tá aqui, mas sabe o que é que eu faço? Eu faço no caldinho. Que a carne fica bem com a borrinha bonita. Ó. A ceia, ó. Fica mais bonita, ó. E o anguzinho que eu vou abrir pra ela almoçar, tá? Vou botar o anguzinho. Eu vou abrir ele agora. Eu crente que estudo e almoçar aqui em casa que eu fiz. Eu fiz. Aqui em casa eu faço mesmo comida sempre a mais. Porque sempre chega gente. Sempre chega gente. Aí que sai que é pra fazer. E mesmo quando chega, que eu tô com pouca comida pronta, eu corro, boto um arroz, eu faço. Na comida estando pronta, eu pego e entero com um omelete. Faço um macarrão que é rápido, um alho e óleo. Pronto, aí já tá pronto. Já dá pra mais pessoa comer e não falta comida. Meus amor, é só isso que eu vou mostrar pra vocês agora, porque eu vou lavar a cabeça. Vou botar a Manu almoçar. Vou lavar o cabelo pra tirar essa tinta, que não pode ficar muito tempo. E depois eu vou me arrumar pra sair, pra gente ir no chá de beber. Vou me arrumar, vou mostrar pra vocês tudinho, tá? Ó, um beijão. Deus abençoa, meus amor, e bom dia. Um beijão pra Mari... Mara? Maria? Marcos Eduardo Gonçalves da Silva e João Gabriel Gonçalves da Silva, tá? Um beijão pra vocês, meus amor. Bom dia, bom domingo. Logo tem mais, tá? Tem mais de nós. Você viu a palhaçada que eu fiz ontem com as crianças? Eu peguei, eu tava gravando o celular, e eu peguei e deixei. Aí a Tati acabou colocando pra vocês. Essa palhaçada que eu faço com as crianças. Eu dou uma de ninja. Ó, beijo!